Um homem que foi baleado junto com um sobrinho de 10 anos em Parnaíba, no litoral do Piauí, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de seu Arco Verde. O sobrinho dessa vítima não corre risco de morte. A Verônica Costa, ela tá ao vivo e tem uns destaques pra gente aqui dentro do nosso Piauí No Ar. Oi, Verônica, você voltou rapidinho com as informações pra gente. Foi que você apurou a respeito desse caso. A princípio, uma tentativa de homicídio, não é isso? Oi, Três. Mais uma vez, bom dia a todos. Olha, esse fato, ele foi registrado no bairro Ilha Grande de Santa Isabel, aqui na cidade de Parnaíba. A polícia, ela foi acionada para o local porque se tratava de uma tentativa de homicídio até então, quando a polícia foi acionada. Ao chegar no local, inclusive um dos policiais, que era enfermeiro, prestou os primeiros socorros à vítima. E esse homem, ele foi atingido com cinco disparos na região do abdômen. O Raimundo Nonato Soares dos Santos, de 47 anos, ele caminhava pela rua com o sobrinho quando ele foi abordado por dois homens e uma motocicleta. Efetuaram os disparos e fugiram do local antes que a polícia pudesse chegar. O sobrinho da vítima, ele também foi atingido, mas ele não corre risco de vida. Foram lesões leves no sobrinho, um dos tiros pegou em uma das mãos desse menino aí de 10 anos. E o Raimundo, ele foi levado até o Hospital Estadual do Seu Acu Verde e lá ele recebeu atendimento. Mas, infelizmente, ele faleceu horas depois desses primeiros atendimentos, Tracy. Ô, Verônica, que situação, né? Mais um registro, é mais um caso a ser investigado pela polícia litoral, sempre trazendo essa movimentação violenta, infelizmente, a cada final de semana. E, Verônica, esse não é o único destaque da região, né? Isso, você tem mais informações a respeito de uma ocorrência envolvendo maus tratos contra animais, é isso mesmo? Envolvendo uma rinha de galos. Explica pra gente. Exatamente, Tracy. Esse fato aconteceu no bairro Alto Santa Maria. A polícia militar, a polícia ambiental do 2º Batalhão foi acionada para o local. E, antes que pudesse chegar em frente à casa, já ouvia o barulho dos animais, essa rinha de galos que funcionava em uma residência no bairro Alto Santa Maria. Ao adentrar o local, a polícia constatou a ocorrência. Eram 46 animais que eram colocados em uma espécie de ringue, usando, inclusive, esporas que eles colocam nesses animais para que travassem uma luta entre si. No local foram encontrados toda essa estrutura que eles utilizavam para manter os bichos ali, inclusive cativeiros com grades individuais, além de outros apetrechos que eram usados para praticar o crime. 14 pessoas foram conduzidas à central de flagrantes, assim como os animais que foram apreendidos, que também foram levados à central. Dessas 14 pessoas, os homens que ali estavam, eles foram ouvidos pela polícia, assinaram TCOs e saíram. Só ficou dentro da central, à disposição da justiça, o homem que era responsável pelo local, Tracy. Ô, Verônica, obrigada pelas informações. Realmente, é um crime que a polícia passa a ter como alvo e investir em mais estratégias e fiscalização, porque realmente é algo que precisa ser combatido. E o impacto é muito grande, viu, no meio ambiente. Tá super certo mesmo. Diante de qualquer novidade desse tipo de caso ou de outros, você é bem-vinda a retornar aqui dentro da nossa programação. No mais, muito obrigada, Verônica. Um excelente dia a você. Um excelente dia a você.